Já estamos aqui ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lua, que com exclusividade vai conversar com o povo aqui do Médio Sertão Maranhense, especial o povo aqui de São José dos Pátios. Obrigado pela entrevista, secretário, e um forte abraço, uma ótima tarde. Meu amigo Henrique, boa tarde, boa tarde a São José dos Pátios, boa tarde aí a toda a região do Médio Sertão do nosso Maranhão, uma região com quem eu tenho conexão, né? Como neto de colinas, passei boa parte da minha vida indo e voltando da cidade e é um prazer poder falar, poder falar com o João dos Pátios, poder falar com essa inensidão do nosso Estado. Eu acho que a gente tem um papo muito agradável pra ter aqui, falando sobre Covid, falando sobre saúde, falando sobre o nosso Estado. Eu pensei que o secretário era filho de colinas, mas não, não é filho de colinas, não, secretário? Na verdade, a minha família é materna, é de lá, eu tenho origens na cidade, muita gente acha acaba achando que eu nasci em colinas, eu já nasci em São Luís, mas tem uma conexão muito forte com a cidade de colinas, há meus tios todos, primos, minha mãe nasceu lá e acabou vindo pra cá, porque se formou em medicina e a época veio já ser medicina em São Luís. Mas eu tenho especial carinho com a cidade de colinas e também hoje eu sou cidadão de colinas, né? Recebi a sua honraria da Câmara Municipal. De fato, durante toda a minha infância minhas lembranças são de passar as férias, eu sempre passava as férias em colinas e, portanto, eu tenho essa ligação grande e afetiva com a cidade. Secretário, nós estamos realmente passando um momento difícil, né? O nosso país, o nosso Estado, os municípios, essa pandemia, né? Esse problema já está passando, como é que o secretário pode nos analisar, fazer um analisar sobre a situação no momento da pandemia, principalmente aqui no nosso Estado do Maranhão? Então, Henrique, é importante fazer essa pergunta para a gente para a gente poder conversar um pouquinho e entender o que é a pandemia e entender a doença. Veja só, a gente já completa mais de três meses com restrições de nossas vidas, né? Restrição de atividade escola, restrição de atividade de nosso comportamento, de como a gente vivia. E o que a gente fez? A gente tomou essa atitude logo de início porque a gente precisava o que a gente falava? Achatar como? Mas achatar como? Achatar permitir que o sistema de saúde se estruturasse para o enfrentamento da doença. Então, já são 12 unidades hospitalares que a gente entrega de lá para cá. Porque deu tempo do Estado se organizar e aumentar a sua capacidade de resposta para a doença. O pior talvez já tenha passado no nosso Estado. O pico da doença no nosso Estado provavelmente a gente já viveu algumas semanas atrás. Isso não quer dizer que a gente não está sujeito a viver de novo ou a ter outras ondas. É importante a gente entender isso. A doença, até sobreviver uma vacina, até sobreviver uma medicação segura que permita eu dar uma resposta concreta a ela ela pode ser submetida a várias ondas como aconteceu, por exemplo, lá na gripe espanhola que a gente teve três ondas foi a maior pandemia da história dizimou alguns milhões de pessoas. Então, veja só, Henrique hoje a doença no Estado a gente entra no 11º dia com a taxa de transmissão menor que 1 isso é ótimo são poucos Estados do Brasil que conseguiram isso. Isso quer dizer que a gente está controlando a doença mas não quer dizer que a gente venceu muito pelo contrário a gente tem que ter cautela manter o cuidado em São Luís o número de casos é considerado a população já muito pequena hoje a gente vai ter novamente um dia com pouco mais de 20 casos é um dia eu diria assim é irrisório o número de casos para o tamanho da população mas a gente sai porque o interior do Estado a realidade ainda é um pouco diferente apesar da gente manter um número bom de testes diários de 3 a 4 mil testes por dia a gente tem lançado e um número muito grande de testes negativos então no interior do Estado a gente está chegando no ápice talvez a gente esteja num platô é quando a curva começa a de fato sai da reta e começa a fazer a curvinha para descer então a gente está nesse platô é é o momento mais perigoso porque aí a gente acha que já venceu não venceu a gente tem que continuar mantendo usando máscara mantendo o distanciamento e fazendo higiene das mãos isso salva muitas vidas e isso impede a circulação da doença quando o secretário fala em interior isso também é com relação a todo o Estado por exemplo nós temos o litoral né temos aqui várias regiões né eu estou falando quer dizer todo o interior está na mesma situação secretário ou tem uma região que preocupa mais nesse momento não a gente tem 18 regiões né do Estado e eu estou falando tentando fazer uma análise geral do que não é a ilha né é é um continente portanto mas cada região ela tem uma dinâmica própria por exemplo a região de saúde de São João dos Patos é é uma das menores incidências do Estado a incidência é muito baixa a gente tem lógico tem a cidade de Colinas com quase 400 casos mas as demais cidades tem um número é se for considerar a Baixada se for considerar o Médio Mearim se for considerar a região de Imperatriz é eu diria quase assim risório insignificante são muito poucos casos considerada o tamanho da região é em verdade o Médio Sertão é a região que mais deu resposta efetiva à doença em não ter casos a gente de fato teve um número de casos muito baixo a outra região que também tem um número baixo de casos mas aí é porque a densidade populacional é bem mais baixa foi a região de Balsas que hoje começa a enfrentar um pouco o aumento do número de casos da doença todas as animais da região do Estado elas tiveram um número alto de casos incidência alta hoje a nossa preocupação é com o Oeste a região que passa do Médio Sertão que é contigo a Teresina então a região de Timor até passando por Caxias até chegar a Bacabal como é uma região muito populosa é nossa preocupação hoje é a região que tem o aumento maior de casos e que nos traz alguma preocupação mas as outras regiões do Estado de um modo geral ou já passaram ou é o caso da região de São José dos Patos tem uma incidência de casos muito baixa inclusive a gente vai fazer um inquérito sorológico para entender o número de casos que teve de fato no Estado inteiro e eu pedi um cuidado especial com essa região para entender a razão pela qual a doença circulou menos no Médio Sertão Secretário São Luís já começou uma reabertura dos comércios não essenciais essa reabertura ela vai acontecer em todo Estado ao mesmo tempo ou há uma preocupação de cada região ter a sua especularidade na reabertura desses trabalhos esse foi um debate que a gente teve de tentar estabelecer razões para abertura motivos para abertura eu poderia tentar seccionar isso por regional a gente teve uma dificuldade de fazer então a gente adotou outra estratégia que era permitir que os prefeitos estabelecessem regras mais rígidas e o Estado estabelecesse regras gerais então a gente estabelece uma regra geral com o comércio a gente reabriu o comércio não essencial aos poucos com cuidado com cautela essa reabertura das atividades não essenciais até agora não permitiu um aumento do número de casos os números de casos até agora estão baixos a gente está com baixa ocupação das UTIs aqui da capital a gente está com a baixa ocupação das unidades de pronto-aprendimento da capital e até uma baixa ocupação da rede privada na capital então a gente vendo que não de fato não houve um aumento do número de casos isso a gente vai mantendo agora a gente analisa isso dia a dia semana a semana se houver um aumento novamente do número de casos a gente está sujeito a aumentar novamente a fechar até adotar medidas mais rígidas e restritivas secretário esse desentrosamento do presidente Bolsonaro com os governadores principalmente governadores do Nordeste isso prejudicou o combate ao vírus isso foi terrível para a gente e veja só a gente foi o único país do mundo que no meio de uma pandemia teve três ministros da saúde sendo que o último é interino a gente tem até uma boa relação com o general Pazuello tem uma relação muito tranquila com ele muito honesta com ele mas ele é interino ele não sabe quanto tempo ele permanece no ministério então a gente provavelmente vai ter um quarto ministro da saúde em menos de dois anos de governo isso é terrível quando se pensa em efetivação de políticas públicas a gente não pode ter uma estabilidade dos quadros que ocupam o ministério a esse ponto a esse nível e ao mesmo tempo a gente não pode ter por parte do presidente da república da maior autoridade do país a negação de um quadro de doença a gente não pode simplesmente ter uma pessoa que negue o que está evidente para todo mundo porque está evidente está evidente o que ia acontecer está evidente que a gente tinha uma doença grave tinha uma pandemia que a gente tinha a possibilidade de pela primeira vez em um século porque desde aqui em Espanhola tem uma doença que dizimasse milhões de pessoas e a gente adotou uma postura de negar simplesmente a gente não pode ter essa postura porque a gente tem que ter uma postura de responsabilidade é uma postura de responsabilidade com as pessoas e com o país então a postura que a gente queria do ministério é que ele coordenasse essa tarefa de enfrentamento da doença e a gente perdeu muito tempo em briga política nesse meio tempo nesses 90 dias mais de 100 dias a gente teve três ministros da saúde o ministro Moro saiu do governo o ministro da educação saiu um abrigo o tempo inteiro a inquérito da fake news o Supremo tomando medidas contra o país então assim a gente não teve paz pra tocar de fato o que importa que é o cuidado em relação às pessoas que estão morrendo além da crise da pandemia com a crise política né secretário não dá pra viver as duas coisas ao mesmo tempo e oferecemos desde o princípio todo o apoio pro governo federal que se diga tivemos reunião com o ministro Mandetta reunião com o ministro Tach reunião com o ministro Pazuello a todos oferecemos apoio dizendo agora o nosso estado ele vai apoiar as medidas que forem no sentido de cuidar das pessoas e infelizmente o que a gente teve foi uma guerra isso atrapalhou muito Henrique atrapalhou muito não o Maranhão porque a gente já se virou mas isso atrapalhou o enfrentamento da doença no país inteiro porque veja só o que o ministério tinha e que a gente não tinha que ele podia ter estruturado era uma matriz de risco eu não precisava talvez ter deixado a regional São João dos Papos 100 dias em isolamento se eu não tinha caso no início então mas essa matriz de risco se ela não é calculada pelo ministério se não é pautada pelo ministério que tem os melhores técnicos do país não tem como a gente estabelecer daqui de longe então cada um tomou a decisão por si cada estado fez de um jeito óbvio que isso não tem chance de dar certo agora a gente está vendo no sul e sudeste um aumento do número de casos por quê? por conta da sancionalidade da gripe lá eles estão num momento em que tem mais coronavírus os antigos tem mais influência então lá eles devem ter agora nessas semanas daqui pra frente um aumento bem considerável do número de casos contrário ao que a gente já sofreu aqui que nosso pico foi no mês de março e abril então assim é muito triste eu diria o adjetivo é esse a tristeza é lamentação a gente não ter nesse momento a união de estados municípios e do governo federal no enfrentamento da doença com relação a volta às aulas vai demorar um pouco mais secretário as voltas às aulas elas estão previstas a princípio pro dia 1º de agosto mas essa pauta sanitária tá sendo discutida com as escolas a gente vai voltar e voltar com o extremo cuidado que é de maneira gradativa é um público ainda mais complicado a China voltou logo depois teve de fechar teve o incremento do número de casos voltou com o protocolo sanitário super rígido com cabine de desinfecção com as crianças usando máscara usando face shield então a gente tem de de pensar com muito cuidado a gente vai ter o mês de julho inteiro pra tratar esse protocolo e ver se a gente vai ter de fato condições no dia 1º de agosto de ter a retomada das aulas e com relação a vacina tem alguma notícia alguma perspectiva expectativa com relação a isso Henrique infelizmente a vacina eu sei que muita gente fica não até o final do ano a gente vai ter vacina é muito improvável de ter improvável por conta da dinâmica da produção apesar da da indústria tá pesada tentando fazer a construção a criação de uma vacina até porque vai ganhar muito dinheiro com isso a gente tem que pensar que ela vai ter que ser produzida em escala industrial produzida em escala industrial ela vai ter que ser distribuída para 7 bilhões de pessoas porque todo mundo vai ter que ser vacinado isso não é simples essa dinâmica não é simples então eu diria que é até improvável não é impossível mas é improvável que daqui a um ano eu tenha vacina muito provavelmente se a gente tiver vacina nesse momento a gente vai ter pelo menos 6 ou 7 meses para começar essa distribuição da vacina para a população depois de descoberta garantida que assim olha de fato a vacina funciona então infelizmente a gente vai ter de aprender a lidar com a doença por mais alguns meses adiante outra coisa também que prejudicou a gente acompanha são as fake news né secretário muitas fake news com relação a pandemia muitas notícias falsas realmente é prejudicial né muito prejudicial só para lembrar a gente teve fake news de que tinha medicamento que ia solucionar que era só tomar medicamento que ia solucionar sumiu cloroquina de todas as farmácias depois que não que não é cloroquina é ivermectina sumiu ivermectina das farmácias remédio de ver remédio para piolho depois não é só tomar chá de bolo não toma chá de água não a cura está no enxoco então assim cada vez só piorando e cada vez que se dissemina isso as pessoas estão com medo as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas querem acreditar nos desejos delas as pessoas estão desejando ter uma cura para a covid-19 e aí quando eu digo assim tem uma cura as pessoas tendem a acreditar nisso é como quando a pessoa está doente eu digo assim não olha isso bem aqui eu vou passar na tua cara que vai te curar a pessoa quer sobreviver então ela acredita em tudo e infelizmente muita gente se aproveita para ganhar dinheiro para tirar proveito econômico ou qualquer outro tipo de proveito de pessoas nessa situação a gente lamenta muito eu tenho dito que a gente tem que ter a ciência de um lado a fé no outro mas uma coisa não pode interferir na outra não é o fato de eu ter fé de eu acreditar em Deus de eu acreditar que a religião ela faz milagres e faz de fato que eu simplesmente vou dispensar a ciência do meu lado a passagem bíblica ela diz orai e vigiai não é só orai eu tenho de orar e vigiar eu tenho de orar e fazer por onde eu tenho de orar e agir agindo e orando com fé e com ciência a gente consegue avançar respeitando inclusive a crença de todo mundo eu acredito muito inclusive a gente tem permitido que missões religiosas possam ir nas nossas unidades de hospitalares porque isso tem um poder incrível na melhora do quadro clínico dos nossos pacientes por quê? porque a fé cura cura sim porque ela melhora meu ânimo melhora meu espírito melhora minha condição e isso me permite que a ciência atue também porque até a medicação faz agir melhor se a pessoa está depressiva se a pessoa está triste e alguém vai lá e a anima com certeza ela vai agir melhor então a fé e a ciência lá da lado a gente tem certeza nem só fé nem só ciência é longe de fake news a gente não tem condição de dar perdendo tempo como mentira acabo antes de entrar aqui estava desesperado com a fake news de que a gente estava liberando a capela de São Pedro aqui São Luís no dia 29 é um absurdo assim fazem uma figurinha isso começa a ser transmitido em todos os grupos como se fosse verdade então peço sim as pessoas que lamentem tenham cuidado ao ver essas notícias verifiquem se é verdade e para o pessoal que ganha tempo disseminando fake news gente pelo amor de Deus a gente tem tanto trabalho para fazer vocês não querem vir aqui não trabalhar com a gente carregar uma maca porque tem trabalho demais para fazer do que a gente está perdendo tempo inventando mentira quando é que a pessoa deve procurar um médico um posto de saúde quando é que ele é o estado quando é que ele o que ele está sentindo quais são os sintomas que ele realmente precisa realmente urgentemente ir ao médico se perguntar Henrique é ótima pergunta porque isso mudou do início da pandemia para cá em março a orientação da Organização Mundial da Saúde era de que as pessoas pudessem apenas ir à unidade hospitalar quando já tivessem um sintoma moderado né se você tivesse só sentindo uma gripe era para ficar em casa se você começar a sentir falta de ar era para ir à unidade de pronto atendimento a gente mudou essa orientação hoje já nos primeiros sintomas você deve procurar o médico por quê que a gente adiantando a profilaxia adiantando essa medicação que a gente sabe hoje que a astromicina a comungado com algum outro tipo de droga você faz a melhora do paciente a gente evita que o paciente agrave então o nosso cuidado é para tentar evitar o agravamento do quadro clínico do paciente então já nos primeiros sintomas você está sentindo o síndrome gripal perdeu o olfato perdeu o paladar está sentindo a dor do ouvido dor na costa bem já procura a a unidade já procura a UPA já procura o hospital já procura o posto de saúde que o médico já deve referenciá-lo já deve fazer a medicação a profilaxia com cuidado para então encaminhar você para eventualmente se precisar de outro tratamento ou fazer a tomografia para ver se houve comprometimento do pulmão ou não o uso do gel e da máscara é essencial é essencial é muitas vezes é até injusto a gente falar para as pessoas usarem álcool em gel mas lavar a mão lavar a mão com água e sabão é essencial se você não tem condição de ter álcool em gel em casa é limpar a mão com água e sabão o tempo inteiro o álcool em gel ele reforça mas ele é um complemento para água e sabão a melhor coisa para matar o vírus água e sabão água e sabão você vai lavar então secretário só reforçando a pessoa chega com a mão sai de casa vai à rua quando chega passa só o álcool nas mãos o importante é lavar as mãos primeiro o importante é lavar as mãos primeiro você pode dar um reforço com álcool em gel mas a melhor coisa é fazer sai na rua volta para casa lavar as mãos lavar as mãos com água e sabão bem lavada importante saber não é só lavar a palma das mãos você vai lavar o dorso das mãos você vai lavar entre os dedos você vai lavar o dedão lembrar que tem o dedão tá e se possível vai lavar o curso pronto aí você lavou sua mão inteira vai levar mais ou menos 40 segundos uma lavagem de mãos da maneira correta tá vai levar uns 40 segundos você lavar as mãos da maneira correta e aí você fica ok e você passa a ter condição de dizer assim ó pronto aqui minha mão com água e sabão tá limpa tá higienizada eu já posso até tocar no rosto se você sai de casa volta sugestão se você não tem condição de tomar banho lava o rosto também com água e sabão faz mal não é a roupa tem que tirar a roupa a roupa também é um perigo a roupa é um contágio o que eu faço vamos lá porque eu tô sujeito todos os dias eu vou ao hospital eu saio eu vou na gravação eu vou na rua eu tenho contato com muita gente eu tenho uma zona suja pra chegar em casa pra não ter cruzamento com meus filhos então por exemplo eu não entro de sapato mais em casa não entro de sapato em casa eu deixo o sapato do lado de fora da casa e aí entro já direto pro banheiro pra fazer pra tomar meu banho pra fazer a higienização minha roupa é toda separada da roupa das outras pessoas de casa até a lavagem separada exatamente pra não ter esse cuidado porque a minha roupa pessoal ela é muito provavelmente uma condutora do vírus então a gente tem de ter esse cuidado nessa higiene na higiene das mãos na higiene pessoal higiene das nossas roupas porque no fim das contas muitas pessoas pegaram coronavírus não saindo de casa mas outras pessoas saíram da casa voltaram e voltaram com a doença pra contaminar as pessoas que estavam dentro de casa secretário o governo tem investido em alguns hospitais algumas unidades de saúde qual o legado que vai ficar depois dessa pandemia pra população com relação a essas construções que foram realizadas no estado a gente inaugurou já 12 hospitais no sábado a gente inaugura o 13º desses 12 hospitais 8 serão permanentes só 4 são temporários são 4 são hospitais de campanha todos os demais são permanentes então serão 9 hospitais que ficarão de maneira permanente pra nossa rede de saúde a partir do fim da pandemia a gente quis apostar nisso desde o princípio que a gente acreditava que mais do que construir redes temporárias né não permanentes era importante apostar em estruturas que ficariam como legado pra sociedade então a gente apostou em hospitais novos em São Luís a gente apostou em unidades também no interior do estado que ficam como legado a exemplo de Santa Luzia do Paruá a exemplo de Lago da Pedra a exemplo de Viana a exemplo por exemplo de uma reforma que a gente fez no Hospital Carlos Maceira antigo lá de Colinas que vai servir à Prefeitura Municipal a exemplo das UTIs a mais que a gente fez em Presidente Lutra a exemplo das UTIs a mais que a gente fez em Caxias que a gente fez em Coruatá então quando a gente olha tudo o que a gente fez do início de março pra cá a gente saiu de 200 pra mais de 2 mil leites pra Covid-19 é de fato um trabalho que a gente fez sem se cansar foi doloroso as pessoas não dormiam as pessoas não tinham fim de semana ainda não tem mas conseguimos arregimentar essa rede grande pesada mas que deu resposta para a sociedade então vou estar aqui com o secretário Carlos Lugo secretário de saúde do estado do Maranhão com exclusividade aqui no nosso rádio sertão web sobre a Covid sobre os investimentos que o estado está fazendo na saúde secretário com relação à população a população ela tem realmente obedecido como é que a população tem recebido tudo isso que o governo está fazendo para combater o coronavírus esse é o principal problema assim a gente tem de pensar no nosso conceito de cidadania e de civilidade eu costumo dar um exemplo simples que é o exemplo do lixo uma cidade limpa não é a cidade que a gente limpa o tempo todo é uma cidade que a gente não suja e a gente por razões históricas culturais sociais a gente tem uma construção do imaginário muito complicada a gente sempre fica achando que vai ter um escravo para limpar a nossa sujeira a gente costumou jogar lixo na rua é um dos problemas simples que eu dou esse jogar lixo na rua diz muito sobre a nossa condição de brasileiro acaba o show está tudo sujo acaba a partida de futebol o estádio está imundo ele tem que ser limpo depois acaba o carnaval vem a multidão de gari atrás do bloco para limpar a nossa sujeira se a gente olhar para os orientais por exemplo eles tem um cuidado extremo eles não precisam de tanta gente para limpar porque eles cuidam de fazer higienismo nos locais deles então são conceitos distintos de sociedade quando a gente pensa isso para pensar o cuidado que a gente tem de ter com o coronavírus é que a gente vê como a gente não evoluiu em conceitos de espiritualidade porque nada que o Estado possa fazer será tão impactante quanto a atitude cidadã das pessoas mais importante do que eu obrigar as pessoas a usarem a máscara é ela saber que ela tem de usar a máscara por cuidado com ela e com o outro mais importante do que eu dizer que não pode ter festa nesse momento é a pessoa saber que não dá para ter festa ela não realizar uma festa no meio da rua como a gente vê nesse Maranhão meu Deus do pessoal lá no fim de semana botando paredão de som e pulando com um bocado de gente ainda fazendo musiquinha para o Colona então assim isso não é uma atitude de uma pessoa que tem responsabilidade não com ele porque ele faz da vida dele o que ele quiser é com os outros é ter responsabilidade com os outros cuidar do outro é a cidadania né secretário isso é a cidadania minha mãe ela não sai de casa há quase quatro meses ela está desesperada a pessoa ativa mas ela tem 72 anos de idade 73 anos de idade eu não posso permitir que ela saia eu disse não mãe pelo amor de Deus eu vou aguentar em mais um tempo porque eu sei que se ela eventualmente adoecer a doença pode ser fatal para ela e eu não quero perder minha mãe então assim de repente quando eu vejo uma atitude dessa eu fico triste demais porque são pessoas que não entendem são pessoas eu tenho certeza jogam lixo na rua porque elas não foram capazes de compreender o conceito de civilidade que é se preocupar com o outro se preocupar com a coletividade e não só comigo eu sei que eu queria ter festa eu queria eu adoro o São João eu queria estar no São João com meu filho minha filha minha esposa mas não vai ter esse ano paciência é por uma razão maior uma razão coletiva e aí nos entristece as pessoas ainda não entenderem esse conceito de civilidade que mais importante do que o Estado impor as coisas é as pessoas espontaneamente entenderem que elas tem de respeitar essas regras não porque o Estado impõe mas porque para a coletividade as regras são importantes tem muita gente aqui mandando perguntas na internet as pessoas realmente querem participar o Lucas Santana tem uma pergunta para o senhor dá para o senhor ler ele fala dá para ler o Lucas está perguntando aqui as ações lotadas pelo Estado na região do Sertão e mais precisamente em São João dos Patos que é o polo da regional área administrativa obrigado Lucas a gente deu suporte semana atrás teve uma equipe aí em São João dos Patos a gente na regional tem uma unidade de pronto atendimento que tem um cuidado para a região semanas atrás a unidade teve cheia com gente com Covid-19 nesse momento a unidade está vazia a gente deu todo o suporte a unidade também fez a distribuição de kits de testagem para os municípios fez distribuição de equipamento de proteção individual também para os municípios foram mais de 40 mil EPIs que foram distribuídos não vou saber se está aqui o número de testes que foram distribuídos mas foram distribuídos também o número grande de testes para os municípios da regional e em Colinas nós fizemos a reforma do hospital Carlos a macieira para atender a síndromes gripais mas nesse caso não foi o estado responsável foi o próprio município que ficou responsável por tocar a unidade chegando mais um pouquinho mais ainda pertinho de vocês em Presidente Dutra a gente aumentou os leitos de UTI a gente sabe que a região ela tem uma dependência de leitos de unidade de terapia intensiva a gente não tem na regional mas a gente tem em Presidente Dutra então a gente aumentou os leitos lá e criou uma ala de UTI exclusiva só para a Covid-19 no socorrão de Presidente Dutra O Lucas também pergunta com relação ao hospital regional aqui em São João dos Patos tem projeto para isso secretário? Henrique a gente não tem um projeto ainda para o hospital regional em São João dos Patos mas a gente pensa um hospital para a região sim a região a exemplo da regional de Balsas da regional lá do sul do estado sempre foi uma região historicamente muito esquecida pelo governo do estado então a gente construiu a maternidade em Colinas foi referência é uma referência para todo o Médio Sertão praticamente a maior parte dos partos se voltaram para lá a gente deve inaugurar o UTI não natal ainda esse ano lá em Colinas e está no nosso projeto ter algum tipo de hospital regional também para a região se não em São João dos Patos a gente tem estrutura do hospital ao caso de uma ceira antiga em Colinas que a gente poderia eventualmente reformar mas há sim a discussão não só do hospital mas também para a diálise para a região tem uma pergunta aqui do Francisco respondem o Francisco centro de amodialis na região de São João dos Patos a gente previsão sim acabei de falar respondendo o Lucas acabei respondendo também o Francisco está na nossa previsão a instalação de um centro de amodialis na região a pergunta da Lívia porque o boletim no município nunca bate no boletim do estado ótimo Lívia eu respondo essa pergunta várias vezes por dia é o seguinte o estado ele para lançar no seu boletim ele não atende o município ele atende o 217 da ilha então eu preciso que o município lance os dados no no sistema esse sistema são dois um do estado e um do ministério da saúde o sistema do ministério da saúde por dar muito problema a gente lançou um boletim exclusivo só para o estado do Maranhão então o município para ele lançar ele tem que lançar esses dados lá se o dado estiver incompleto eu não tenho como lançar então eu tenho uma peneira da minha epidemiologia que vai verificar se está lançado certo por exemplo lançou óbito tem a certidão de óbito tem o prontuário do paciente tem a razão de fato foi covid não foi covid então nesse caso eu tenho eu tenho de fazer essa análise correta da situação por isso muitas vezes o dado do município ele não bate com o dado do estado porque é um dado que ainda não foi levantado no boletim ele só vai para o boletim do estado só para entender essa pergunta quando os números chegam em São Luís eles passam pelo análise é isso? passam por análise porque não é simplesmente lançar fazer um card e lançar no facebook no final do dia não pode ser assim porque a gente tem que analisar óbito por óbito caso por caso verificar se de fato não está não está se colocando já houve casos que havia duplicidade o município que teve de tirar o caso então um a um a gente tem que verificar essa situação eu tenho um equipe enorme que faz isso agora todos os dias inclusive no sábado só para a gente esclarecer por exemplo aqui teve uma uma vítima que morreu em Teresina como é que funciona? ela contabiliza lá e aqui aí como é que fica esse ela contabiliza aqui contabiliza aqui é porque contabiliza não no local do óbito contabiliza no local de residência então contabiliza praça e outros patos não contabiliza por isso que tem que ter essa conferência direitiva por isso que tem esse filtro por isso que tem esse filtro tem um setor aqui que é só da vigilância epidemiológica que faz essa análise então o ideal seria o município lançar pra sociedade só depois que ele lançou no sistema muitas vezes isso não acontece há casos de cidades que ficam 6, 7, 8 dias sem lançar nenhum dado no sistema aí a gente fica no escuro aqui sem saber ele está lançando um boletim pra sociedade no final do dia mas ele não está alimentando o sistema do Ministério da Saúde aí não tem como bater o número de casos igual tem as pessoas que não acreditam dizem mas ele não morreu não foi de coronavírus morreu foi de pressão alta morreu foi de diabetes explica um pouquinho a situação aí secretário Henrique isso também é curioso e assim eu 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 fico verificando a que nível chegou o debate político no país porque fez com que as pessoas acreditassem que o médico iria falsificar o atestado de óbito sabe lá por qual motivo deixa bem claro que esse atestado esse atestado citado pelo óbito não pelo político nem o governador nem o secretário eu não interfiro nisso é um médico que faz porque que o médico na causa morte da pessoa em vez de botar a BC ia botar a Covid o que que ele ganha com isso nada e é importante dizer uma das fake news a gente não ganha recursos os municípios e os estados não ganham recursos em razão do número de óbito de pessoas com a Covid não pelo contrário vamos afastar é uma fake news o pessoal dizendo ah eles se comentando botando que morreu com a Covid pra ganhar recursos é mentira a gente não ganha recursos por óbito então assim não é razão não é razão pra se achar que as pessoas que os médicos estão falsificando atestado pra botar que é Covid quando não é e é importante dizer Henrique a gente tem 52 mil óbitos no país mais ou menos já é eu diria que é muito mais provável a gente ter mais óbitos do que menos óbitos não são 52 mil diria que a gente já está em torno de 80 mil que vai verificar tem um monte de estado que não está notificando óbito como Covid o que não quer acontecer é que morreu muitas pessoas na doença é o contrário quantos óbitos aqui no Maranhão aqui no Maranhão a gente já tem mil oitocentos e trinta e seis óbitos é é muita gente no Brasil já passamos de um milhão de casos né já passamos de um milhão de casos já passamos mais de nove milhões é isso no mundo mais de dois milhões e o Brasil é mais de dois e o Brasil como epicentro da doença agora com mais de um milhão de casos somos o segundo do mundo em número de casos em número de óbitos a gente só perde o posto para os Estados Unidos vou lhe mandar uma pergunta aqui do Lucas para você responder o Lucas está atento aí a nossa entrevista em relação ao saneamento básico podendo observar que as estruturas fazem se realizar o saneamento são verdadeiros retrocessos o projeto mais asfalto é só observar isso tendo um cunho mais político do que técnico eu entendo a crítica do Lucas é de fato infelizmente o saneamento ele é um problema histórico do país ontem inclusive o Congresso Nacional discutiu o marco regulatório do saneamento básico a e muitas vezes a gente faz o asfaltamento e não há recurso para o saneamento aí a gente também tem que entender isso o asfalto ele muitas vezes recebe essa crítica injusta de que é apenas político não é político não eu pergunto o Lucas ele não quer ter a ruazinha dele assaltada a rua da casa dele assaltada todos nós queremos eu quero eu quero o Henrique quer a Ana quer o João quer a Maria quer o José quer todo mundo quer a pessoa a rua assaltada e também queria ter a pessoa com saneamento muitas vezes não temos o recurso para o saneamento básico e aí a rua acaba sendo asfaltada sem esgotamento mas a pessoa ainda que não tem esgoto quer ter a rua dele assaltada e aí a gente tem uma razão sim que não é de hoje é razão de décadas a gente não conseguiu dar a resposta a isso Maranhão Piauí Norte e Nordeste de modo geral eles tem indicadores muito ruins de saneamento básico a gente não consegue dar nem esgoto nem água para a população Lívia está fazendo a pergunta era mais para o secretário municipal mas fica aí a sugestão secretário Lívia a cidade agora conta com várias ambulâncias não era o caso separador só para transporte do Covid porque usar todas as ambulâncias com Covid os pacientes bons correm risco de se infectar não acho não digo certo bem Lívia aí teria que conversar com a secretaria municipal é possível eu não sei a razão pela qual você está fazendo dessa forma mas é uma ideia eu acho que teria que levar a secretaria municipal de saúde essa ideia e no caso do transporte de Covid a ambulância tem que ser sempre desinfectada a cada transporte tem que haver uma desinfecção uma lavagem terminal para que então ela possa conduzir outro paciente mas não não quero acreditar que a gente vai ter transmissão aí por meio da ambulância eu acho que a secretaria tem que tomar os cuidados e Henrique eu queria deixar aqui uma saudação para Juliana Barbosa que fez intermediação da live tem uma pergunta dela aqui tem uma pergunta dela aqui secretário pronto como você secretário prevê os dados de Covid daqui até o final do ano então Juliana responde a Juliana e manda um abraço para ela aí eu quero mandar um abraço para ela e dizer que na verdade eu acredito que a gente vai ter a diminuição do número de casos a gente já tem o declínio deles eu acredito que em agosto setembro a gente já vai ter um número bem menor de casos no Maranhão mas a gente vai vai ser uma doença que a gente vai aprender a conviver a gente não vai conseguir zerar muito provavelmente não vai ter zero casos não teve mais nenhum caso de Covid nenhum caso de coronavírus a gente vai ter que ficar vigilante o tempo todo até o final do ano mas eu queria te agradecer eu tenho que correr porque eu tenho uma outra entrevista para dar eu que agradeço o secretário realmente foi muito bom conversar com você estamos sempre à disposição foi esclarecedor viu secretário eu sei que o seu tempo aí é você é muito ocupado mas foi importante conversar também com o pessoal aqui do Bédio Sertão Maranhense eu quero para analisar meu trabalho eu fiz uma entrevista com você você não lembra o governador teve em Colinas foi até o vice-governador na época que estava lá eu fiz uma entrevista com você lá com meu gravadorzinho você foi muito gentil comigo quero agradecer aqui de público realmente você me recebeu muito bem né e quero para analisar também pelo seu trabalho na frente da secretaria hoje a minha falou em ambulância antigamente era difícil ver a ambulância o governo realmente distribuiu a ambulância para todo o estado né secretário é verdade a gente distribuiu a mais de 200 ambulâncias já se contar nesses últimos anos tentando melhorar nossa rede de transporte sanitário para que as pessoas pudessem fazer esse transporte seguro então a gente fez muita distribuição de ambulâncias pelas cidades do nosso estado para que a gente tivesse um transporte seguro das das pessoas é um dos marcos aí do governador Flávio Dino eu quero agradecer muito a oportunidade acho que depois a gente tem pode voltar aqui ter outra conversa para a gente poder a Lívia está lhe agradecendo aí a Lívia você respondeu as perguntas dela ela mandou aí uma mensagem lhe agradecendo aí eu agradeço obrigado obrigado de verdade eu quero voltar aqui para poder dizer que a gente venceu né a gente venceu a guerra e a gente não tem mais caso secretário mais uma vez obrigado pela entrevista foi esclarecedora vamos estar aqui à disposição essa entrevista vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube no nosso site sertão web.com a sonora vai para a rádio Sertão FM quer dizer vamos alcançar o máximo de pessoas que a gente possa porque realmente foi uma entrevista muito interessante tá bom desculpa aí por alguma coisa vamos estar sempre à disposição tá bom secretário obrigadão obrigado boa tarde pelo nome dos patos tá aí portanto conversando aí com o secretário né o secretário Carlos Lula Lula aqui no nosso na nossa Sertão Web entrevista esclarecedora as pessoas começaram a mandar as perguntas já estavam nervosas né o Luca queria primeiro tinha que ter entrevista né eu faço sozinho não dá pra ficar vendo as perguntas e entrevistando o secretário aí valeu a participação do Luca aqui tá a Célia também chegou aqui agora obrigado uma vez pra Juju que tá sempre intermediando essas entrevistas aqui ó Leônidas Mendes também tá com a gente aqui a Ana Paula Lapavan boa tarde a vereadora a Lívia que eu tinha passado aqui ó vou dar aqui uma uma passada aqui das pessoas que participaram a Lívia participou o Luca Santana o Luca Santana tava nervoso aqui ó não tá essa entrevista não tem interação com o público valeu Luca porque realmente é a primeira entrevista depois a gente colocou as perguntas aí do Luca de todos que participaram com a gente foi muito interessante a essa participação né porque como disse o secretário a nossa região é meio esquecida né e a gente tá abrindo esse espaço aqui justamente pra conversar com o deputado conversamos hoje com o deputado Zé Carlos vamos tentar conversar com outros deputados principalmente os deputados que foram votados aqui em São Os Patos né é importante a gente cobrar desse pessoal né e saber se eles estão lembrando ali de São João dos Patos então ó tá aí o a Maria tá aqui o Francisco que fez uma pergunta muita gente participando ó o Lucas de novo tá aqui a outra pessoa que mandou uma uma saudação parabenizando aqui o secretário né muito bom mesmo essa entrevista claro que é importante que esses canais que esses canais porque a entrevista vai ficar aí quem não viu pode ver quem viu pode rever é importante também que você curta essa página vá lá no nosso YouTube nosso canal Sertão Web se inscreva e acesse sempre o nosso site Sertão Web ponto com tá bom eu quero agradecer a Juju né que tá sendo aí a nossa a Juju tá sendo a nossa produtora na ilha né ela que tá intermediando essas entrevistas vai ter mais entrevistas amanhã vamos conversar com o secretário do trabalho do estado aqui na Sertão FM tá bom aqui tem mais aqui eu vou passar todas as pessoas que participaram aqui pra não sei se eu deixei alguém tá aqui o Luca também ó o Luca fazendo aqui uma correção a região do Sertão Maranhense é top não ele tá dando aqui uma dando aqui uma uma mensagem legal então obrigado mesmo pela audiência a gente fica por aqui um forte abraço a gente encontra a qualquer momento aí com mais notícias informações aí na nossa rede social e também no nosso site SertãoWeb.com foi bom demais ter audiência de vocês nessa entrevista exclusiva com o secretário de estado do governo Flávio Dino Flávio é Carlos Lula tá bom e aí e aí